Música E aí galera, beleza? Aqui o Fala Lugui, serão bem-vindos a mais um vídeo de Skywars aqui no canal, galera Já estamos diretamente jogando aqui, já estamos dentro da primeira partida de hoje Porque o negócio é louco, o negócio é insano, vocês sabem que eu sou louco, vocês sabem que... Eu tô louco, galera, hoje eu tô louco E manos, a gente deu uma sorte aqui que a gente já entrou já no mapa novo, tá ligado? Já estamos jogando aqui e o primeiro mapa é um mapa novo, velho Que é uma coisa muito legal, que é uma coisa muito bacana, que é uma coisa muito divertida, que é uma coisa sensacional Que é uma coisa muito fera, que é uma coisa muito bacana, muito legal de novo, novamente muito legal E eu acho que eu não matei aquele cara ali, velho, mas eu acho que eu deixei ele, tipo, quase, quase morto Eu queria muito que ele morresse, velho, porque... Boa, moleque! Então estamos aqui nesse mapa novo, galera, que eu nunca joguei, mano Lançaram os mapas novos aí, essa aqui é a primeira vez que eu entro nesse mapa aí Vamos ver qual é que é, tem uns baús aqui no Fist Tem Ender Pro, já conseguimos Ender Pro Regeneração O maluco tá aqui já Nossa, já vai dar merda isso aqui, já vai dar treta A treta já tá rolando aqui já Demorou E eu achei que ele tinha uma bota de... uma calça de diamante, mas ele não tinha não, mano Estou louco, estou maluco Pera aí, deixa eu pegar essas flechas, ó Que a gente tá com o arco de flecha que a gente ganhou ali na nossa ilha Eita, tem um esqueleto aqui, sai fora, moleque Sai fora, bicho louco Ok, opa, beleza, galera Pegamos aqui uns itens encantados E, mano, parece que todo mundo morreu, velho Cadê a galera que estava nesse Fist? Olha, tem cara aqui Nossa, o cara jogou uma poison em mim Desgraçado, lazarento Agora você vai morrer, você vai me dar a sua espada Me dá a espada Me dá a espada Nossa, moleque, veio direto a espada que eu precisava Beleza Agora a gente vai jogar uma XP aqui no chão Vou colocar um... Regeneração em mim só pra não dar merda E já tem um cara aqui embaixo no Fist Olha como ele vai Olha como ele vai O cara tá ali O cara me viu Me viu ou não me viu? Me viu ou não viu? Me viu, beleza Eu queria pegar essa maçã dourada ali Eita, pega Pera aí que agora deu ruim aqui no negócio, hein Deu ruim, deu ruim Queria pegar a maçã dourada Peguei Beleza O cara já tá vindo aqui Tá querendo treta Quer treta, meu chapa? Quer treta, meu chapa? Volta aqui, meu chapa Opa Vaza não, moleque Beleza E agora falta um player só Já Tamo praticamente ganhando já o negócio Porque a gente tá cheio das coisas Já é nosso Já é nosso Esse jogo aqui já é nosso O cara tá lá na frente, mano Eu já vou aqui no Vral, tá ligado? Já vou assim, ó Vral, tal, chau, pau, pau Fou, play, pau, pau Até mais, meu fera GG, é nóis Tamo junto Vamos pra próxima E o negócio é insano, galera O negócio é louco mesmo É assim mesmo, tá ligado? Estamos jogando aí um outro mapa novo agora Caraca, tamo dando sorte hoje Vários mapas novos aí pra gente jogar O que é muito bacana Porque esses mapas novos estão muito divertidos E eu gostei de todos eles Sem exceção Porque eles são novos Eu gosto de coisa nova, tá ligado? Gosto de coisa nova Então é isso aí Bom Vamos já daquele jeito, tá ligado? Esse mapa aqui nem precisa colocar bloco, mano Só ir no Vral assim Já, já tamo no Fist já Mini Fist Nossa, já tem um cara que já tá no Fist lá O maluco foi pelado pro Fist, velho Ah, não Ah, não Não pode deixar isso acontecer Não, não pode deixar isso Nossa, tem um cara aqui atrás de mim, velho Você também tá pelado, meu filho Nossa, já tomou uma porrada Já foi pro lado, já Não sei nem como que o cara tomou essa porrada Beleza Esse aqui também já morreu Nossa, dois hits na cara do maluco E ele já era Mano, esse mapa aqui não tem muitos baús no Fist Porque a gente acabou conseguindo pegar um P4 Beleza Isso é uma coisa boa Eu tava ouvindo você comer uma maçã ali embaixo Seu cachorro Beleza Jogamos o cara pro Void Já era pra ele Ali na frente tem outro carinha Nossa, já vamos mandar um MLG assim, ó Nossa, errei o MLG Mas tudo bem O cara tá aqui em choque Nossa, maluco Já vai Nossa, não foi não? Como que você não morreu ali, velho? Beleza, já foi Ih, ele jogou Poison em mim, mano Não gosto que jogue Poison em mim, mano Fico puto Fico puto Vamos lá Tem um cara que tá vindo aqui já Nossa, o cara já vai Ó, já vou dar um Dibre nele Esse, ó Dibre Eita, pega O maluco tá forte Esse maluco tá forte Esse maluco tá mais forte que eu Nossa, quase que eu morri pra ele, mano Ele tinha uma espada encantada Ah, não Eu também tinha uma espada encantada Boiei Minha espada é melhor que a dele Por isso que eu matei ele de boa Ó O último player tá lá na frente O que o cara tá fazendo lá, velho? O que o cara tá fazendo lá, mano? Ih, é escrito Ele pediu print Vou tirar print com ele Vou tirar print só porque ele é o último player, mano E aí a gente tá bem tranquilão Tá ligado? Então eu vou ali tirar um print com ele Com o Gabriel Matador Cara, meu xará, né, mano? Vou tirar um print com o meu xará E só espero que ele não me dê uma apunhalada nas costas E me mate Não, filho da puta Eu ia tirar print com você Seu desgraçado Decida-se Você vai querer O print ou não vai? Meu Deus Cara Eu falei que ele ia me dar uma apunhalada nas costas Esse desgraçado Vai, tira Tira rápido Tira rápido Porque você tentou me matar Agora eu vou te matar Seu viadinho Viadinho Tchau Até mais Foi bom te ver Beleza, galera Pra aqueles que falam que Ai, o gay você é desunido Você não tira print com ninguém Mano, quando o player é o último, tá ligado? E eu não vou ter que perder Sei lá Muito tempo do meu jogo Eu tiro print, mano Não tem problema nenhum, tá ligado? O cara ali Apesar de ele ter tentado me matar Por pouco que ele não me mata Porque Se ele me combasse ali, mano Não ia ter muitas chances de sobrevivência, não Mas No fim das contas, deu tudo certo Nossa, o cara acabou de se matar Ele ia jogar uma bolinha de neve nele Pra ver se ele morria Nem precisou, né? Ok Vamos já dar aquela ruxada marotona no fist Já tem um cara no... Mano, esses caras são muito ligeiros, mano Os caras vão no fist pelado Os caras nem pegam os baús das ilhas deles, mano E o outro ali já tá explodindo TNT no fist, mano O cara tá na nóia, mano Nossa, eu ajudei ele aqui Mano, vamos subir E vamos pegar os itens Que a gente ganha mais Isso, o cara vai tacar um monte de TNT aqui Mano do céu Nossa, como é que tampa essa merda aqui, mano? O cara vai lotar de TNT aqui, galera Tô até vendo já Tô com medo desse maluco Meu Deus do céu Ele vai explodir tudo aqui, velho Nossa, eu tô até vendo esse maluco explodir tudo Ai, meu Deus Joguei uma anvil ali Oh, dá pra jogar anvil na cabeça de alguém, né, mano? Ah, boa E eu devia ter encantado minha espada Eu esqueci de encantar Agora minha anvil tá lá embaixo, velho Meu Deus do céu Foi o seguinte Tem o balde de água Eu não tenho o balde de água Se eu tivesse, dava pra eu abandonar isso aqui Pô, vamos então matar um por um aqui, velho Deixa eu ver Eu tenho um machado Vamos Eita, tem que ter picareta também, mano Aí deu ruim, velho Aí deu ruim Vamos descer aqui, então Nossa, minha vida Minha vida, ninguém sai Beleza, vou pegar uma espada de sharpness E vamos pegar esses caras aqui por baixo Os caras tão Morrendo por fogo O cara tá com 3 de vida aqui já, mano Já era, já, maluco Nossa, colocou água aqui, mano Só me atrapalhou essa água Eu tava com o diamante já Então eu vou só tentar pegar esse arc flash do cara aqui E a botinha encantada Beleza Tamo bem Tamo cheio de regeneração e etc Itens bons Ender Pearl Arc flash Amação dourada Não quero mais nada, mano Quero matar aquele cara lá Pimba Não matei Meti flash em todo mundo E o cara continua vivo Tá, vamos fazer o seguinte, então, vai Ó, um cara ali vai atrás dele Vamos deixar aqueles dois tretar ali, ó Isso, se matem Se matem, galerinha Vou comer uma maçã dourada E vou pegar ali os últimos kills É, vamos matar esses dois, vai Matar esses dois, porque eu sou matador Nossa O cara tá com speed, mano E o outro foi pro fim Mano, os dois caras me deram olé, mano Vamos começar com você, então, vai Era pra ter começado com os outros caras Mas não deu certo Agora Ué Tá, os dois tão no fist Deixa eu ver se isso aqui vai dar certo Você é louco Acertei do lado do maluco Tô muito bom no Ender Pearl Ai, agora eu fiquei travado aqui Beleza, solto Falta você, né, meu filho Opa, não me acerta Jogar uma poison nele Só pra encher o saco Ih, pegou em mim a poison Ele botou uma lava ali, mano Que cara louco, mano Cara loucão, velho Não, não faz isso comigo não, meu filho Ah, morre aí Vai, otário Beleza, galera Já ganhamos três partidas, mano Hoje a gente tá insano, velho O bagulho tá da hora E agora a gente vai aqui Pra mais uma Nesse mapa aqui é bem bacana Ele não é novo Mas ele é divertido Esse mapa aqui é divertido Gosto bastante de jogar nesse mapa E a gente já ganhou bastante poção Foi, no caso, uma de speed E outra de regeneração, mano Legal Puts, cara Nossa, eu tô com a espada de pedra Eu vou colocar a espada de pedra Com o Sharpen 2 E que se dane Nem sei se já tinha o Sharpen 2 Se não tinha Ah, vamos nessa Vamos nessa Não vou nem pro fist, mano Eu vou primeiro no cara que tá aqui do lado Eita, cadê o cara que tá aqui do lado? Eita, o cara que tá aqui do lado Ai, tá aqui dentro ainda, mano Eu quero uma espada Nossa, o cara tá mó se travando aqui, velho E aí, meu chapa Bom, nossa Vai cagar, mano Que cara chato, mano Fica botando madeira Olha isso Cara escroto Nossa, eu acho que eu vou deixar ele aí, mano Eu não tenho uma chapa Nossa, eu vou deixar esse cara aí, mano Ele que se dane, vai Tô nem aí pra ele Vamos colocar aqui uns blocos Vamos tentar chegar no fist rapidão Acabou o bloco Ah, vou pular Ah, beleza Deu certo Melhor pegar os itens do fist Porque Depois a gente vai se ferrar Se a gente ficar fraco Beleza Ender Pro Bota Na verdade, mano Eu vou pegar o seguinte aqui, mano Eu vou pegar até Coisas pra tentar matar Aquele desgraçado ali Vou pegar esse Isqueiro Vou pegar essa picareta Vou pegar esse machado Quero ver esse maluco sobreviver agora Agora ele morre Agora esse cara Agora ele morre Calma aí que eu não tenho bloco Ah, ele voltou Desgraçado E eu tô no fist Sozão Commander Pro E não tenho arc flash Merda Se tivesse arc flash Minha vida seria melhor Nesse momento Mas não tenho E ele veio pro fist Ele veio me enfrentar Ele veio me enfrentar Me dá essa espada então Me dá essa espada então, chapa Espadinha Obrigado Obrigado Espadinha O cara tinha Table Sharpness 2 Resumindo O cara tava boladão, mano O cara tinha tudo que se pode ter E aquele cara ali vai morrer, mano Boa, morreu Agora o próximo player Ó, lá na frente Lá na frente também Se eu conseguisse acertar umas bolinhas de neve aqui, ó Ele não foi Agora Ah, nenhuma bolinha de neve pegou no cara E naquele ali também não pegou Mas eles vão tretar Tem eles dois e tem mais um Que que é o outro? Que que é o outro player vivo? Merda Não tô encontrando o cara, velho Será que ele tá ali embaixo na lava? Não Tá, a gente tem aquele player ali, ó E vai morrer por umas bolinhas de neve Boa Agora A gente tem aquele cara que tá ali em cima Olha eu Acertando Mas ele é pro, moleque Cadê o cara? Aqui Não vai entrar dentro Mano Se eu tenho machado, motherfucker Ô, desgraçado Morrei, otário E agora falta só um player, galera Temos que achar esse cara Eu tô sentindo que ele tá escondido, mano Porque ele não tá aparecendo, velho Olha isso Não tô achando ele Nem com o zoom Nem com nada Ó Nas ilhas que tem madeira pro lado Ele não tá Ah lá, ele, mano Nossa, ele tá me girando em mim, velho Que desgraçado Nossa, me acertou ainda esse filho da mãe, velho Não tem regeneração Não tem nada Tá, vamos jogar um underpull no Fist E a gente joga outro underpull na ilha dele E a gente já chega assim No Vral Peraí Peraí Nossa, meu Blaze já jogou um fogo na cara dele Já toma Já toma o combo Toma o combo Combo da vitória GG Beleza, galera Mais uma partida, então Dessa vez a gente entrou no mapa novo Esse mapa aqui é novo Esse mapa aqui é legal E vamos destruir, mano Vamos destruir Vamos pra quinta vitória do negócio, mano Hoje eu tô insano, mano Vai Nossa, demos sorte já, galera Demos sorte Porque já veio o arco e flecha E o arco e flecha é bom, mano O arco e flecha é o esquema Nossa, velho A gente tá com os melhores itens que dá pra vir, mano Espada boladona Arco e flecha Veio até uma porção de regeneração, mano Agora sim, velho Vamos dar aquela ruxada louca aqui pro Fist Sem esperar muito Nossa, maluco do céu Esse baú aqui Foi o baú da vitória, mano Enderpearl Massa dourada Ainda veio um peitoral encantado Mais um capacete encantado Rapaz, se eu perder essa partida aqui Eu sou muito no bom Nossa, peraí Nossa, eu peguei tanta coisa Que eu não sei nem o que eu uso, mano Peraí Tem arco Tem tudo agora, né Vou até encantar minha calça Minha bota Porque eu tô bolado Beleza Só veio um blast protection ali Que foi meio bosta, né Mas faz parte Mano, esse negócio aqui é power 5, velho Dá pra matar os caras só com arco e flecha Na moral Olha, o cara já ficou em choque Na verdade é uma menina Já ficou em choque com o meu arco Peraí Tática monstra Meu Deus do céu Me salvei Me salvei Caraca, maluco Essa menina me deu uma porrada Que eu quase morri, mano Esse cara tá andando no shift aqui Ô, caraca, mano Eu tava com um lockback Aquela espada ali, hein Ou ela Sei lá Deu muita sorte Só que eu não morro fácil não, rapaz Tenho sangue de dragão Vamos lá Ó, esse cara aqui Nem sabe que eu tô atrás dele É, vai parar pra pegar baú sim Vai Vai sim Vai fudir amante, lixo Ali na frente é onde tá Tendo a treta Eu ainda tenho Um ender pearl Caso eu precise me salvar Ou ir atrás de alguém Muito rápido Nossa, o cara já virou Mandando flecha, mano Você tá maluco, meu filho Tá muito doido Você, hein, tiozão Tá Ali na frente tá a menina Ah, mas chegou tua hora Olha esse espada Essa mina, mano Me joga lá Puta que pariu, mano Caralho, velho Como que essa Essa espada Não é possível Essa espada dela Tem sharpness Cadê a espada Essa louca Cadê a espada Essa louca Tem sharpness, não Tem knockback Essa merda Não consegui pegar Meu Deus Tinha knockback Certeza Outro mapa novo, galera Acho que foi o mesmo mapa Que ele jogou No comecinho do vídeo Se eu não me engano Então já estamos aí Familiarizados com o mapa Vamos nessa, mano Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Ixi, esse baú Ele tava ruim Esse baú Mais ou menos Tá Tamo bem até Vamos já colocar aqui Pera aí Colocar Já tinha colocado um monte de XP No meu corpinho E botei mais Porque XP Nunca é demais Nossa Já tô tomando flecha, velho Você tá maluco, tio? Para aí Nossa Eu matei o cara Que otário Beleza Tamo no Fist E esse Fist Já tá dominado, hein? Eita Tem cara Todos os locais aqui já, mano Pra onde que eu vou, mano? Não tem bloco, velho? Como é que chega no Fist? Fist verdadeiro Assim O Fist de verdade Não chega? Tipo Se eu não tiver bloco? Ah, não Não acredito numa coisa dessa Vai Vamos improvisar aqui, então Vai Dois blocos de neve Será que vai rolar? Pera aí, mano Precisava Merda Não vai dar certo aqui, não Ah, se eu tivesse bolinha de neve Eu jogava ali e matava o cara Bosta Tá, com dois blocos Dois blocos Dois blocos Dois blocos Não dá pra fazer nada Não tem como chegar ali Vamos matar esse cara aqui, vai Tenha blocos Nossa, estafo diamante, meu filho Como assim estafo diamante? Eita Combei tanto que o cara foi lá pro Void Merda Eita Esse cara tem Ender Pearl Ai, deu ruim Ai, deu ruim Nossa, deu muito ruim Eu matei o cara que tem Ender Pearl E cheguei o cara por trás, mano Isso é sacanagem, rapaz Isso é sacanagem Beleza, galera Estamos no mapa das abelhas O mapa das abelhas É um mapa muito interessante, cara São várias abelhas aí, tá ligado? E é isso aí O mapa das abelhas Vamos lá Bons itens Espadinha boa Tá, só precisa disso, mano Um bom guerreiro Só precisa de uma espada Acabei de inventar essa frase E é isso aí, tá ligado? Vamos nessa Eu não tenho peitoral, caras Aqui tem mais um baú Aqui está nosso peitoral Boa Vamos chegar aqui já Isso aqui é um aqui, ó Acho que isso aqui era pra ser uma colmeia, né? Não sei, na verdade Não tá fazendo muito sentido na minha cabeça Esse meio aqui Que não faz o menor sentido Tipo Que porra é essa? É uma árvore gigante Totalmente estranha Deve ser Tá A gente tem algum baú? Tem Não, um mais dois Caraca Três pecs de flecha Você tá maluco? E um peitoral Boa, a gente só precisava do peitoral mesmo E temos também uma poison pra encher o saco de alguém Vamos ver Cadê o cara que tava aqui no vestido? Já foi pra lá, mano O cara foi atrás de kills Só que já tá chegando mais um maluco aqui E outro pelo outro lado E eu sinto que vai rolar treta E eu sinto que eu errei essa poção também Tá vindo um cara do outro lado Esse aqui eu pego, ué Esse aqui tá bem easy O cara nem me viu, mano O cara tá cego Boa O que que ele tinha? Nada Tá, a treta foi pra aquele lado lá O cara tá pegando fogo Tem uma lava na cabeça dele Já morreu Não morreu? Nossa, os dois os caras vão morrer Nossa, o cara que pegou lava acabou morrendo Quer dizer, os dois, sei lá quem pegou lava aqui Vai, você também morre aí Vai Beleza Opa Caraca, velho Esse cara aqui tava cheio dos itens Ele tinha espada sharpness 2 também Só que não tem mais como Eu encantar as duas sharpness 3 Porque minha anvil ficou lá na minha base E eu já nem lembro mais onde é que é minha base Porque esse fish aqui fez eu ficar totalmente perdido na questão das direções E não sei nem onde eu tô mais Tá Tem que achar Ô caralho, não morre não Tem que achar O outro player além daquele ali E eu tô meio ferrado agora por causa da minha vida, né Não posso batalhar por enquanto Tem que esperar a vida Recuperar Será que eu consigo matar esse cara com essa vida, mano? Vamos ver se eu pegar ele por trás aqui, talvez Onde que ele foi parar, mano? Ai, meu Deus do céu O maluco tá aqui, velho Tenta ganhar uma vantagem do cara com flecha Mói, capeta Beleza Já ganhei uma vantagem Já dá pra ganhar dele Morre, beleza Agora o último player Deve tá pra aquele lado lá Faz sentido, não faz? Porque Ah lá ele, beleza, achei Na verdade é uma menina A Luffly Vamos matar a Luffly então, galera Fazer o que, né? Tem que matar todo mundo, mano O negócio é ser o matador O matador de onça Ai, meu Deus Olha o medo de cair aqui Num precipício Eita O Luffly chegou aqui muito louca Não, Luffly Não vai me relar, Luffly Você vai morrer pro maior que flecha Desculpa, mas Essa é a sua vida Não é, desculpa Não é que eu sou meio apelão mesmo Eu gosto de ganhar Eu sou um cara competitivo E galera Vamos então Para a última partida Desse vídeo Beleza Ganhamos várias e várias partidas Hoje a gente perdeu uma vez só, mano Bem feliz com o resultado E ó Já viemos com a hora que flecha Já vamos dar aquela brincada Gostosa E vamos tentar matar os caras Na flechada, mano O negócio é a gente fazer o que? Já tentar chegar rapidão No Fist Pegar os inimigos loucos Que estiver disputando com a gente Para tentar chegar antes no Fist Ninguém tentou disputar comigo Então tá de boa Desse lado aqui Tá tranquilo também É Fist dominado, mano Assim que eu gosto Peraí que tem bastante flecha aqui Um pack Ô caraca Pega a flecha, mano Boa Já estamos aí com bastante suprimento Para matar os inimigos com a flechada Pegamos aqui já Peitoral encantado Ender Pearl Mais Ender Pearl Mais flecha Mais peitoral Tinha um cara ali na frente Tem um cara aqui na frente Meu Deus do céu Tá cheio de cara Ô louco, o cara me deu porrada dali Como é possível isso? Morre pra minha flecha aí O outro cara tá chegando ali, ó Boladão Você morre pra espada Já matei um cara com a flecha Eita porra Esse maluco tá de hack, mano O maluco tá de hack, maluco Puta merda, morri Não morri Ai, como que eu não morri, velho? Alguém me explica Tipo, olha onde que eu acertei Essa Ender Pearl, mano Já tava feliz aqui Tipo, ah, morri, galera Até mais Porra, mano Agora morri mesmo, velho Acerta Ender Pearl Puta, mas que bosta Então é isso, galera Eu consegui me salvar ali Caindo no último bloco do mapa Eu caí aqui, velho E aí Aonde que alguém me encontrou Eu não sei, mas enfim Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Demorou? Deixa um like Pra mais vídeos caras aqui no canal Tamo junto Falou